Polícia Civil investiga a quadrilha especializada em um crime grave em meio a esta crise hídrica em São Paulo, o furto d'água. Grupo composto principalmente por ex-prestadores de serviço da Sabesp, vende sistemas para burlar registros de água. Você já ouviu isso, Danilo Gentili? Furto de água. Isso é piada, é. Já ouvi no filme do Mad Max, só, era ficção, já tá virando realidade aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri